Com o reservado campeão nacional de marcha, Cavalo Master Maior 2019, é 793 Dante Cavaleiro. Criação de Rodrigo Castanheira Quintiliano, exposição de Jair Tavares Leite. Com o reservado campeão nacional de marcha, Cavalo Master Maior 2019, é 793 Dante Cavaleiro. Criação de Rodrigo Castanheira Quintiliano, exposição de Jair Tavares Leite. Jair Tavares Leite.